Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Você está escutando o som caprichado, né? É o combate da noite, é o combate da noite Ai que delícia Ai eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Aba, expira, chama o bombeiro Ô Vic, pode ser o gostoso É DJ FD, pode ser o gostoso Tá de pente adaptado do jeito que a mãe gosta Traz de talacoste segurando o meioto Patrocina a noite pela profissão perigo Tu ainda pergunta porque eu sento pra bandido Eu vou sentar, vou sentar no pico do teu meioto No pico do teu acai, eu vou sentar Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo É o combate das novinha Ai que delícia Ai eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Aba, expira, chama o bombeiro Tá de pente adaptado do jeito que a mãe gosta Traz de talacoste segurando o meioto Patrocina a noite pela profissão perigo Tu ainda pergunta porque eu sento pra bandido Eu vou sentar, vou sentar no pico do teu meioto No pico do teu acai, eu vou sentar Vou sentar no pico do teu meioto No pico do teu acai